Bom dia Sayuri, bom dia Cíntia, bom dia você ligado no Fala Piauí. Cíntia, como você disse agora há pouco, não deu para o futebol piauiense na 45ª Copa São Paulo de Futebol Juniores. Primeiro foi o Piauí que deu adeus ao perder para a equipe do Palmeiras pelo placar de 3x2. E ontem foi a vez da Sociedade Esportiva de Picos, até que a CEP tentou. Saiu na frente, mas não conseguiu segurar o placar, deixando o empate. E com este empate, a Sociedade Esportiva de Picos e a equipe do Náutico Capibaribe deram adeus à competição. A Sociedade Esportiva de Picos veio para o jogo decisivo contra a equipe do Náutico. A equipe piauiense partiu para cima, dando trabalho à defesa pernambucana. A pressão foi forte e a chuva também. E Macalé acerta um chute tão forte que quase o câmera não pega. Com o placar de 1x0 para a Sociedade Esportiva de Picos, a equipe do Náutico reagiu. O árbitro ouviu pênalti. Guilherme bate e deixa tudo igual, 1x1. E com ele veio o segundo tempo e a pressão desta vez foi da equipe do Náutico. Foram oito minutos de pressão. Várias defesas do goleiro Malan. A defesa de Picos trabalhou. Mas Saulo, que acabaram de entrar no jogo, faz o segundo para a equipe do Náutico, 2x1. A Sociedade Esportiva de Picos reagiu. A pressão foi grande do time piauiense. A defesa confusa da equipe do Náutico não soube segurar. E Neto marca o gol de empate para Picos. Placa final. Sociedade Esportiva de Picos, 2x1. Náutico, também 2x1. Olha, como deu para observar, Sociedade Esportiva de Picos não conseguiu segurar a vitória. Cedeu o empate e com esse empate deu adeus à competição. Agora, a meta dos jogadores e da comissão técnica da Sociedade Esportiva de Picos é vencer no próximo sábado, às 4h, hora de Brasília, a equipe do Paulista. Para se despedir com uma vitória da Copinha, dos estúdios da TV Antena 10, em São Bernardo do Campo, Sidney Santos. Eu retorno, claro, aos estúdios do Fala Piauí. Fala Piauí.